e mais um episódio do artilo gente super contente porque hoje eu vou mostrar pra vocês um artesanato super especial quem me ensinou foi a minha mãe eu quero agradecer ela minha mãezinha querida do coração que me ensinou a fazer esse artesanato e também quero agradecer a dona norma que é amiga da minha mãe muito querida e eu gosto muito dona norma dona norma me ajudou demais em só me dizer qual que era o nome do artesanato gente esse artesanato se chama biquinho talvez tenha outros nomes né conhecido com outros nomes mas ela me falou que se chama biquinho não fazia a menor idéia né e eu achei o máximo porque eu ia ficar louca sem saber que eu estava fazendo então assim eu quero agradecer do fundo do meu coração dona norma um beijo pra senhora você pode fazer com esse artesanato a toalhinhas ou alguma decoração tipo um pano ou bolsinhas itens pequenos né porque ele é dependendo do tecido que você usa fica um pouquinho pesado então assim um detalhe uma coisa assim é muito bonito muito bonito mesmo gente é uma obra de arte gente vamos começar o passo é dobrar todos os tecidos que a gente vai usar então eu tenho aqui um quadrado ensinar pra vocês como que eu faço pra deixar aqueles é fazer o pequeno né então por exemplo eu tenho aqui um quadrado né tô fazendo um quadrado grande pra vocês verem melhor então vou dobrar assim né olhando pra mim esse nossa dobrinha que eu fiz a dobrar aqui mesmo e eu vou achar mais ou menos o centro né o meio né que mais ou menos aqui então eu vou dobrar esse lado pro meio assim ó né aí agora eu vou dobrar essa outra ponta em cima né é sobrepondo esse triângulozinho que a gente acabou de fazer nessa dobra ó assim e tem que ficar bem bonitinho assim ó e pronto então a gente vai usar o triângulo assim tá que a gente faz é colocar um alfinete para segurar e depois a gente vai dar uma passada em todos eles pra deixar bem bonitinho pra ficar bem legal o trabalho agora eu tenho umas dicas pra vocês quando vocês cortarem o quadradinho e faz fizerem a dobra coloca um alfinete com cabeça de vidro porque você vai passar ferro quando você passar ferro essa cabeça não vai derreter o que acontece com os alfinetes com cabeça de plástico é que ele derrete e acaba sujando o seu o seu ferro e aí você vai passar e vai sujar o tecido então pra evitar usar um alfinete com cabeça de vidro outra coisa quando você dobrar dobra sempre na mesma ordem então eu comecei com o lado esquerdo né dobrando o lado esquerdo depois eu dobrei o lado direito então assim você fazendo todos do mesmo jeito porque na hora que você colocar no tecido na hora que você vai fazer o seu trabalho todos vão ficar com esse lado na dobra né e esse lado ó ele vai ficar aberto então pra que todos fiquem iguais no trabalho dobre sempre do mesmo jeito tá bom então deixa eu mostrar pra vocês os tecidos que eu já preparei né pra gente fazer o trabalho de hoje e hoje né eu vou mostrar a técnica né do biquinho de tecido mas também eu vou aproveitar e fazer um jogo americano ó esses tecidos eu vou usar pra fazer o joguinho americano eu cortei aqui por exemplo é pro meu trabalho eu cortei quadradinhos de 5 centímetros por 5 centímetros ó tá vendo né procurar usar sempre a linha com mesma cor do tecido e você vai precisar bastante alfinete de cabeça de vidro pra eu cortar eu usei a minha o meu tapete aqui de base né de borracha e o meu cortador circular eu peguei um retângulo esse tecido aqui é um tecido cru né de algodão da mesma tamanho do tecido eu colei atrás uma entretela que tem um lado que ela tem cola outro lado não então eu passei a entretela né no tecido isso aqui é só pra dar mais estabilidade não fica muito bom vai precisar também de um tecido pra fazer a parte de trás então o que você vai fazer você vai achar o centro do tecido então pra achar fácil você é dobra e dobra de novo né não faz uma marquinha assim só pra você não se perder né e aqui é o centro do do tecido nós temos assim os triângulos né então a gente vai começar a colocar o biquinho pra dentro eu gosto de fazer assim então você pega um alfinete e coloca aqui vai aqui agora põe assim põe assim o mais certinho possível então a quantidade vai depender de como você dobrou seu tecido você dá um pouquinho mais às vezes você dá um pouquinho menos né então pra não ficar muito distante um do outro às vezes você tem que abrir ele um pouquinho e refazer a dobra só pra dar aquela ajeitadinha mas ó tá vendo assim né a gente vai alinhavar pra não deixar ele solto ele ficar mais seguro ainda alinhavar depois a gente tira só pra ter certeza isso no começo depois que você pega a prática você não precisa alinhavar então gente eu já tô aqui na máquina assim da ponta até um centímetro e meio assim mais ou menos tudo em volta dessa estrelinha eu não posso costurar muito embaixo porque se eu costurar embaixo o triângulo pode se desfazer eu já costurei em volta mal dá pra ver e assim que é bom porque é você vai ver a costura mas é a costura ela não é o principal principal o efeito que vai dar o biquinho todo junto então agora a gente pode tirar o alinhavo aí agora a gente vai pra segunda camada e aí você vai começar a próxima camada aqui ó na divisão dos dois e eu coloco sempre assim a gente vai costurar aqui ó né então tem que aparecer o biquinho e agora o próximo você vai sobrepor sobrepõe por daqui por por diante você vai sobrepor um triângulo no outro tem que sempre esconder a parte feia que a parte que não tem acabamento essa partezinha que a base né não tem acabamento então a gente tem que ir escondendo o importante é você sempre olhar de longe pra ver se tá bom se você precisa ajeitar porque é que nem obra de arte você tem que ver de longe não pode ver de muito perto não se não enxerga então a gente olha eu aqui de novo vou por a minha agulha da máquina na mesma distância que eu pus da vez anterior então eu vou costurar tudo em volta de novo e vou de volta lá pra mesa para colocar mais a terceira camada então a gente vai trabalhando assim até a gente completar todo esse esse ritmo conhecendo o trabalho é mais difícil depois você vai pegando o dia fica mais fácil mesmo de fazer então mesma coisa o mesmo processo gente agora que eu tô assim ó não eu esqueci de falar né um detalhe eu dei a volta né agora vou por o último né então o último a gente vai sempre assim o seguinte sempre sobrepõe em cima do do último né então o que eu vou fazer eu vou colocar ele em cima do último né embaixo do primeiro ó tá vendo pra ele manter a sequência senão vai ficar esquisito ó tá vendo então gente ó então o que que eu fiz né eu fui né daqui de baixo né até lá em cima né agora a próxima camada eu vou fazer daqui né aqui de baixo até aqui a próxima cor e com a mesma cor eu vou fazer aqui até aqui aí depois eu vou fazer uma outra cor faço aqui a com a mesma cor eu faço aqui e assim por diante no nos quatro lados no rosa escuro eu parei aqui né deixei um espaço porque já não tem mais tecido ó tá vendo não tem mais como eu continuar aqui a volta né do círculo e comecei o círculo novamente aqui né dei a volta aqui até aqui embaixo né novamente e parei também aqui porque não tenho mais tecido e continuei aqui novamente e a gente vai fazer assim até o final então aqui ó eu vou depois eu vou cortar o tecido pra deixar no na medida certinha que eu quero que é 40 por 45 então eu cortei ele 48 centímetros por 43 então eu vou cortar um centímetro e meio de cada lado pra me dar 40 por 45 então antes de eu acertar e cortar tudo que eu vou fazer eu vou passar e vou passar muito bem muito bem mesmo que eu quero achatar tudo o máximo que eu puder bem então eu vou passar com o ferro no sentido do tecido assim sempre no sentido do biquinho assim ó tá vendo aí eu paro aí eu passo de novo no sentido do biquinho aí eu paro pra não amassar os outros que estão no sentido contrário meia polegada eu vou tirar porque a meu tapete de corte em polegada assim ou é meia polegada ou é um centímetro e meio agora vai ser a surpresa ui 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 olha aí a parte de trás do mesmo tamanho agora eu vou colocar um viés eu queria ensinar pra vocês a técnica né e olha só que lindo que ficou bem passado escolhendo as cores tendo capricho também na hora de você colocar o viés né fazer um acabamento bonito tudo isso agrega valor no seu trabalho ficou muito lindo olha gente obrigado vai assistir mais episódios do artilô se você gostou desse vídeo dá um like aqui embaixo se a sua primeira vez aqui no canal do artilô no youtube não se esqueça de assinar o canal e também compartilhe esse vídeo porque eu acho que pode ajudar muita gente a fazer uma graninha extra tá bom então um grande beijo pra vocês e até a próxima